E salve, salve galerinha do unboxing geral, bora fazer mais um unboxing no nosso canal É... cara, mais um unboxing do Netshoes Netshoes às vezes se surpreende com os preços dos produtos E você acaba conseguindo comprar um negócio que você quer Ou que você não quer, mas que talvez você compraria se fosse um preço barato É... e vale a pena, eu já comprei muita coisa no Netshoes Tá? É óbvio que você nunca vai achar Vamos lá, né? Vamos ser fair aqui, né? Você nunca vai achar um modelo lançamento de tênis e tudo mais Com aquele 50% de desconto, né cara? Que você vai achar sempre de coisas que eu acho que vale a pena no Netshoes Pra quem não liga muito de estar com a última versão, digamos assim O modelo lançamento É... você vai achar coisas legais no preço bom, né? Tipo, digamos, ponta de estoque Que é onde eu acho que vale a pena Lembre-se, cara, cada um faz o que quer com o seu dinheiro Mas eu prefiro, né? Não pagar o que não vale com o meu dinheiro Então assim, tem... 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 tem gente que fala... Esse aqui o pessoal vai dar risada Eu acho que é um assunto bem controverso Eu acho que já tiveram uma ideia aí do que é que eu tô abrindo aqui, né? Cara, tem... ame... ame ou deixe, né? Ou odeios Cara, eu vou jogar a real pra você Eu... tem gente que fala que é feio pra caramba Que nunca usaria Eu falava isso Comprei uma Gostei pra caramba Desculpa Porque achei muito confortável Tá? Achei muito confortável E achei aqui uma promoção no Netshoes E eu falei Cara, vou comprar outra Vou comprar outra Então achei essa promoção no Netshoes Aqui nesse modelinho De Crocs Quem gosta aí, né? Já vou deixar o link na descrição Corre lá que deve ter ainda Não deve estar acabando, né? Mas achei esse modelinho de Crocs aí Lá na Netshoes E quem conhece Crocs Original Sabe que se você for comprar na loja Principalmente na loja do shopping Você deixa um rim, né? Você deixa um rim lá E aí, cara Ele tem vários modelos Meu moleque gosta pra caramba Ele acha bem legal Deixa eu ver se consigo tirar esse negócio aqui Que vai estar atrapalhando Vou te colocar pra cá, né? Achei esse modelinho aqui Só pra você ter uma ideia do modelinho Quem curte Vai saber o que eu tô falando É bem confortável Cara, a Crocs é bem confortável Não tem jeito Não tem jeito E aí, cara Olha só Achei esse modelo aqui na Netshoes Olha que massa, ó Vamos ver aqui R$89,00, cara R$89,00 com frete grátis, cara Frete grátis E chegou rápido também, viu? Chegou rápido também Não demorou muito pra chegar, não E eu falei Cara, já tinha uma preta E agora achei essa aqui azul marinho Tem esse negócio um pouco chamativo aqui, né? Cara Vou falar real pra você Não tô ligando Gosto muito de usar Crocs Às vezes uso bastante em casa Às vezes pra dar uma saída rápida Comprar um pão na padaria Uma parada assim É... Eu acho que vale muito a pena E domingão na casa dos pais, né? Vale muito a pena, cara Não sou do time, fã-clube Que anda com Crocs no shopping, não, cara Vou chegar a real pra vocês Mas é bem confortável Se quiser Quem curte Manda bala E achei esse modelo aqui Especificamente Algumas numerações Não são todas Tá? É... Até deixa eu fazer aqui Um teste aqui Da Hora da Verdade Porque eu tava meio encanado Mas não vou mostrar não Porque não tem necessidade De mostrar o pé de ninguém, né? Beleza, deixa eu ver aqui Show de bola Serviu, cara Cabeu Porque Na verdade Eu gosto do 42 E o 42 tava disponível Comprei o 41 41 foi legal, cara Serviu aqui Fiz o teste De Buenas E tá valendo Olha lá Croczinho novo Comprado na Netshoes Por R$89,00 Frete grátis Beleza? Vou deixar aí o link na descrição Pra galera Quem quiser dar uma corrida lá Que eu acho que ainda tem bastante Valeu? Aquele abraço, galera Tchau Tchau